Pessoal, eu não ia gravar nada não, eu resolvi fazer um pequeno vídeo aí pra vocês do estrago que a chuva fez aqui ontem Uma pancada aqui de 80mm, questão de uma hora de chuva Mas pensa numa chuva pesada Um proviombo deu 80, outro deu 100 É uma divergência de proviombo, né? Então ficou aí, considerando 80 Mas desceu pra tu quanto é lugar, essa aqui é a área, a última área que não vai plantar ainda Aqui é bem íngreme, aí faz estrago mesmo Acabou a terra da onde eu passei a grade, num lugar que o tanque fundou ano passado Arrasta a pulverização Ficatou essa terra e veio trazendo pra baixo Mesma coisa de nada Jogou na estrada, mas foi uma leira, se passar de carro, o carro tá lá na frente Se passar de carro, afunda até o olho Pensa na chuva pesada É, eu já rodei três lavouras pra trás ali Vou deixar algumas fotos aí pra vocês, que eu não gravei nada O negócio não é da gente, mas é triste de ver Olha aí o tanto de terra que desceu pra estrada Deve ter uns 30 centímetros de terra aí dentro dos pedaços aqui Fofinho É passar e ficar Na entrada da roça licuai que eu já fiquei Aí eu vou deixar as fotos aí que eu tirei pra trás pra vocês aí Um regaço nas roças Fazer o que, né? Um regaço nas roças Um regaço nas roças É, turma, o trem foi feio Desceu por aqui abaixo fazendo um regaço também na soja grande Brabo, hein? Ó Estourou a cachaceia com a mesma coisa de nada E olha que essa aqui é grande Olha aí Tamanho que é isso Força da água é bruta, hein? É, pessoal, a natureza é É trem incrível mesmo, olha aí Chorrada desceu lá daquela caixa seca onde vocês estão vendo o mato e veio Trouxe um tanto de terra, entupiu um tanto de soja aí, ó Virou uma represa nesse fundo aqui, ó Brinquedo não é É feio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau